O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia anda na nossa varanda E a criança brinca no nosso quintal, que tal, que tal, que tal, que tal O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia anda na nossa varanda E a criança brinca no nosso quintal, que tal, que tal, que tal, que tal E o barco navega pra bem longe e me leva São as ondas do mar que me pegam e me trazem Teus braços me jogam e o destino nos pega Não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais E o barco navega pra bem longe e me leva São as ondas do mar que me pegam e me trazem Teus braços me jogam e o destino nos pega Não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais O passarinho canta no nosso caminho, a lua cheia anda na nossa varanda E a criança brinca no nosso quintal, que tal, que tal, que tal, que tal Como se não bastasse, como se ela já não estivesse linda, ela vai botar um turbante É porque precisa de alguma coisa na minha testa Como eu perdi os óculos e o Saci até agora não quis colaborar Então eu resolvi pôr um turbante Mariquinha morreu ontem Ontem mesmo sem terror Na cova de mariquinha nasceu um pé de flor Na cova de mariquinha nasceu um pé de flor Ah, minha beleza, vamos dar um baile no salão da baronesa, meu Deus Ah, minha beleza, vamos dar um baile no salão da baronesa, meu Deus Ai, Chico, a abelha aqui em casa Que veio pra me filmar O corpo dele não mexe e só quer saber de dançar Ah, minha beleza, vamos dar um baile no salão da baronesa, meu Deus Chegamos Seja bem-vindo Bem-vindo, gente Bem-vindo a nossa casa Bem-vindo a esse pomar Bem-vindo a esse canto Que é o canto de todos nós O canto da casa e o meu canto Ana, você é maranhense Ou é joseense? Eu nasci no Maranhão Numa cidade que chama Cururupu Norte do Maranhão, mais pro lado do Pará Até ontem as pessoas falam Mas Maranhão, você não é nordestina Você é nortista Porque Maranhão é norte Eu falo, não, mas eu me sinto nordestina Então pra mim o Maranhão é nordeste Eu tenho a alma do nordeste Eu tenho a alma, sabe? Dessa coisa mais Mais aconchegante Eu acho que o nordeste ele é aconchegante O norte já é mais, né? É bonito, mas é outra pegada, né? Essa coisa O Maranhão é muito aconchego, né? Até mesmo o reggae A gente dança agarradinho, né? Então é bem aconchegante O Maranhão é isso Porque assim, quando eu cheguei em São Paulo Eu tinha certeza Que era uma cidade que eu gostava muito Mas não pra eu morar Eu gosto de São Paulo Gosto de ir lá Gosto de almoçar com meus amigos Com minha família São Paulo é uma cidade que Você encontra o mundo nela, né? Todo tipo de informação que você quer Você encontra em São Paulo Em todos os níveis Mas não é uma cidade que eu quero morar Passar o meu dia a dia Então eu vim pro Vale do Paraíba Eu curto isso aqui Eu, meu mundo Tenho uma família imensa aqui Graças a Deus Sabe? A gente respira Humildade Respira amor, né? A gente aqui no Vale Respira amor, né? Isso nos alimenta Nosso alimento diário E a sua família biológica lá do Maranhão? Conta um pouquinho dela Minha mãe Então, a minha mãe É outra 20 vídeos 20? Uau Agenda aí as próximas Minha mãe chama Florzinha Talvez seja por isso que eu gosto muito de planta E ela também, né? Minha mãe Cinco homens e duas mulheres Meu pai faleceu Ele tinha 65 anos Minha mãe ficou solteira Ficou viúva, né? E aí, quando meu pai faleceu Eu falei Mãe Casa com o seu Florenço Era um vizinho que ficou viúvo também Ela falou Você é besta? Que casal com o seu Florenço? Nada Eu quero ficar livre Eu quero viajar Fiquei o tempo todo cuidando de vocês De marido E a minha mãe, ela viaja muito Ela vai fazer 97 esse ano Ela já veio aqui E o ano passado ela veio Ela vem muito pra São Paulo Vai pra Belém São Luís Com a cidade É Ela viaja e você não acredita Que ela tem 97 anos O ano passado ela tava aqui E ela falou Pegou uma caneta, né? E falou Você quer que eu leia o que tá escrito aqui? Ela tava assim Sim, óculos, igual eu Eu falei Eu quero, mamãe Governo do Estado de São Paulo Aí eu fui lá Botei meus óculos Não li nenhum governo Que era maior Ela tem 97 anos Caramba E tem uma energia Não gosto que ninguém segure na mão dela E tem outras histórias Que eu muito Nossa, eu vou falar da minha mãe Ela Um tempo Quando a gente tava com 86 anos Eu liguei Ela não estava em casa Fala pra ela me ligar Quando ela chegar Aí ela ligou Eu falei Mãe, tudo bem? Tudo bem Onde você ela tava? Tava na escola Eu falei Escola? É Eu resolvi voltar a estudar Tava 97 anos E pegava o irmão dela E ia junto toda noite Estudar, né? E aí eu fiquei encantada Meu Deus Nossa, isso aí pra mim Nossa, meu ego Nossa, minha mãe Voltar a estudar Com 97 anos de idade Nossa, a gente Falava pra todo mundo Nossa, fiquei assim É isso É referência, não é? A gente sempre viveu De referência De nossos pais E aí todo dia eu ligava E mãe, como foi? Ela falou Ai, hoje foi engraçado Eu falei Mas por que, mãe? Eu tava cochilando, né? E aí eles falaram assim Ela tá dormindo Eu falei Não, não tô dormindo não Só tô descansando à vista E deu o lápis Comecei a escrever de novo Então, essa é a minha mãe Nossa, ela tem uma energia Uma sabedoria Que o meu pai Ele não Ele era um alfabeto Mas Ele era muito Ele que nos educou Sabe? Com a maior simplicidade Mas ele Meus pais Eles educaram a gente Com Com muita verdade Sabe? Com muita sabedoria E isso nos fortalece A gente saiu Todos nós Do Maranhão muito cedo Sabe? Passamos todas as fases Eu saí Do Maranhão Eu tinha 19 anos Não, 19 De 19 eu deverei pra cá Tinha 15 anos Sabe? Então eu lutei muito Trabalhei em casa de família Sabe? E foi um processo Da minha vida Que eu fui adquirindo A cada dia Não aproveitando Sabe? Do amigo Não sei o que Lutando Dividindo casa Sabe? Até chegar A ter a minha casa A ter o meu próprio trabalho Sabe? Então foi bem Isso tudo é dignidade Fugiu um pouquinho Eu acho que Não Fugiu nada Então são referências De família Sabe? Essa referência E por outro lado Meu pai era mestre De bumba meu boi Mestre de tambor de crioula Ele tocava Cantava No Maranhão tem um ritmo Que chama Boi de costa de mão É um dos bois Mais primitivos De lá Que é da região Onde eu moro Corurupu Onde eu nasci Corurupu O costa de mão Por quê? Eles trabalhavam Na lavoura E na pesca E à noite Eles tocavam Com a costa da mão Meu Deus Que coisa Então Chama boi de costa de mão Por isso E tem essa Até hoje Existe esse boi Essa referência Desse boi de costa de mão Hoje em dia Ninguém sabe por quê As pessoas não Toda essa Coisa cultural Tem todo um processo Hoje em dia A pessoa quer Vamos fazer um boi Não sei o que Já tem tudo pronto Não É um processo Sabe? Eu falo para as pessoas É com uma respiração Sabe? É aos poucos E o boi O boi nasce Ele nasce De um lugar Onde existe Uma comemorações Contínuas Sabe? Onde as pessoas Dançam Onde as pessoas Cantam Onde as pessoas Fazem uma fogueira Podia fazer uma fogueirinha Aqui É... Sabe? Aí o boi É como se fosse um bebê Sabe? Bebê não nasce Assim de uma hora Para outra Não é É isso Tem todo um processo Assim o boi Tem todo um processo Para nascer Porque aí Ele firma E dizem que antigamente É o meu chapéu Não está aqui Estou tudo em São Paulo É... O brincante Ele... Pode falar Ele colocava Começava com uma fita Vai botar lá? Sim Colocava uma fita no chapéu A cada apresentação Ele ia colocando Aos poucos E aí Dependendo da quantidade De fita No chapéu Era a quantidade De anos Que essa figura Tinha de Tocador de boi De brincante De bumba meu boi Né? Hoje a pessoa Não vou fazer meu chapéu Enche tudo Sabe? Já está cheio Não, não Maria Não sei o que Falei É com o tempo Permite para esse tempo Sabe? Sabe a coisa acontecer E ter firmeza, né? É Né? Concretizar mesmo, né? Concretiza dessa forma Né? Esse chapéu É o meu sobrinho Noel Hoje ele está com 27 27 anos Primeiro chapéu dele Que ele brincou Boi na escola Lá no São Luís E eu guardo até hoje Aí lá tem boi na escola Sim, aqui também eu faço Aqui eu dou aula Em escola E você conta isso Que você está contando Para a gente? De? Isso? Sim Conto sim Direto Direto O boi ele nasce mesmo Não é? Conto sim Então E aí outra coisa também Vocês sabem Que é isso aqui Não? Isso Isso eu chamaria De um balai Um cesto Então isso aqui é o seguinte Tem também no Maranhão Que a gente brincava muito Quando era criança Do boizinho de cofo Isso aqui é um cofo É um cesto Feito com palha de Buriti De babassu Babassu Ali tem uma palmeira Babassu Eu venho do Maranhão Mas Maranhão Eu trago o Maranhão comigo Tem o babassu Tem a jussara Que em outros lugares É açaí Mas pra gente A jussara E a gente fazia O nosso boizinho De criança Com esse cofo Pegava o cofo Colocava o chifre aqui Colocava um tecido Que é a barra do boi E brincavamos Né? E o cofo era só na cabeça? É O cofo aqui na cabeça Né? E o Tá aquele boizinho pequenininho Por favor Tô te incomodada Tá onde? Aí cima do Guadalupe E a gente brincava Esse era o boi das crianças Boizinho de cofo Tá então Isso aqui Só que a gente fazia com o cofo Né? Aqui em verde Ah sim Aqui era o cofo Colocava um chifre aqui E a gente brincava Né? Ai que legal Esse é do Claudio Luiz Escuta Então Mas isso era no braço Ou era na cabeça? Ah na cabeça Voltava na cabeça Voltava na cabeça Na cabeça Olha Então tinha que ter um buraco Pra pessoa enxergar Inclusive tem buraco Só que esse aqui ele não fez Mas tem que ter aberto Tem que ter aberto Ah Essa aqui é aberta É a saia aberta Ele fechou Então tem uma música Dança meu boi de cofo Dança meu boi de cofo Faz uma meia lua Pra rosa que está na janela Já está pra amanhecer Ciriaco ainda não boiou Chamaram meu boi de pelado Pelado eu não sei quem chamou Meu boi tem uma estrela na testa Uma outra no lombo E no chaveiro Uma flor Chaveiro é o chifre do boi Chaveiro Ô Ana Eu não quero tirar você do boi não Mas eu fiquei curioso de saber Como era a casa E em que lugar que ela estava Lá no Maranhão Que cidade era Então sabe o que acontece O seguinte É Eu sempre fui itinerante Desde criança Mas eu vou tentar Resumir um pouco Tá A gente morava em Cururupu Na cidade É uma cidadezinha pequena Depois meus pais Foram pra uma cidade Pra uma Praiazinha Que chamava Oteiro Ali tinha uma casa grande Que era de um senhor Chamavam Dico Fernandes E o meu pai cuidava dessa casa Era como se fosse caseiro E a gente morava nessa casa Era uma casa imensa Grande A gente tinha um espaço Por isso que assim Talvez essa referência De eu ter casa maior As pessoas sempre falam Por que Ana Maria Você quer uma casa grande E eu sempre Eu respondo Talvez porque Na minha outra vida Eu morava na Senzala Hoje eu quero morar Na casa grande Faço questão Ótima resposta Posso ser E a gente morava nessa casa Era um lugar maravilhoso Assim Era um lugar alto Uma casa imensa A gente descia Era bastante O Maranhão tem muita areia Não tem barro Sabe? Porque é mais próximo de praia Era muita areia A gente descia Brincava E de repente Tinha um lugar Tinha vagem Era uma plantação De Murici E Guajuru Que são frutas regionais Comestíveis Comestíveis E aí de lá A gente via Era assim A gente via Dava pra ver o mar O horizonte E aquela quantidade De barcos Sabe? Se você pensou Você aqui Tá aqui E de longe Você vê Aquela Muitos, muitos barcos Na sua frente Muitos Tem aquela imagem A gente brincava Aquele de 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 pano azul é meu Aquele vermelho é meu Aquele amarelo é meu E a gente brincava Ficava contando Quantos barcos passavam Em uma hora Sabe? Era lindo A minha infância Foi assim Um privilégio muito grande E eram poucas crianças Que moravam ali Tem uma coisa Também que eu falo Que eu nunca me senti Pobre na minha infância Por quê? Porque todos nós Tinha o mesmo Tinha a mesma A mesma O mesmo Eu acho que você sei Que você quer falar Só que eu não sei a palavra Eu também não sei a palavra Como se fosse o mesmo Padrão de vida Isso, isso Tá, sim Mesmo padrão de vida Isso aí Então Vou repetir Vou voltar Eu, na realidade Eu nunca me senti pobre Em criança Sabe? Isso aqui Ah, eu quero tanto Sonhava com, sabe? Com o que o outro O meu colega Usava ou brincava Porque a gente Tinha o mesmo padrão Sim Sabe? Então era a mesma coisa Meu pai tinha um hábito Como ele era agricultor E ele tinha medo de mar Meu pai não entrava Nem pra tomar banho no mar Tinha as pessoas Que pescavam Os pescadores E ele trocava o alimento A farinha A melancia O arroz Com o peixe O camarão Que vinha do mar Ele fazia farinha então? Fazia farinha A nossa farinha Pega um vidrinho De uma farinha granulada Meu pai fazia farinha d'água No Maranhão A gente usa farinha d'água Que a gente come Principalmente com a jussara Que é chamado também de açaí Vocês comiam salgado? Ou era doce? A gente come salgado Ontem eu tomei jussara aqui Porque como eu falo Eu vim do Maranhão Mas o Maranhão tem que estar comigo Em todos os sentidos Culturalmente É, pega lá Você tem que vir É, essa aqui É essa Você falou vidrinho Eu fui o nome andoinha Entendido Essa é a farinha d'água Qual que é a diferença Da farinha d'água Para as outras? Então a farinha d'água Ela é mais grossa, né? Não, olha só É grãozinho Ela Você pega a mandioca Você tira a mandioca Põe dentro da água Fica mais ou menos Uns 5, 6 dias Aí quando você Volta Ela tá bem Já tá solta Aquela massa, né? Você tira Meio que fermentou É, fermentou Já tá molinha Você vem É... Tira todo aquele processo Da casca Seca ela, né? Espreme Num negócio de uma Tipiti 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 Um espaço maior É... E aí peneira E faz essa farinha Ela é mais grossa Ela é mais grossa Conseguiu filmar ela, mano? Consegui E... Tem que eu guarde lá? Não, eu quero experimentar um pouquinho dela, gente Depois com alguma coisa Não, mas eu vou me dar agora Não, ele quer pôr na mão Ele quer pôr na mão Ele quer pôr na mão Eu quero... É, mas cuidado, hein, Chico Por que? Pra quebrar o dente, né? É, não... Tem que ter toda uma delicadeza de comer Então tá bom, né? Isso aí que é bom com abacate Pode fazer um abacate Com abacate? Maravilhoso É maravilhoso Tem que amolecer ela Isso, amolecer No caldo do feijão Vai saboreando ela Ah, tipo uma barriga Eu falo, eu falo pra Jorge A Jorge, você vai saboreando Ela vai, sabe, ela vai... Ela vai soltando Você não pode... Trum, 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 trum Tem todo um processo Eu gostei, eu gosto de comer coisa assim É, aham Guarda, deixa aqui Pra juntar com essas coisas Vai deixando, né? Não vai deixando Um aranhão inteiro aí Então... Essa é a farinha d'água Tu tava falando que o pai plantava alguma coisa Que não lembrava o que era Tá Daí eu falei da farinha Da farinha É, mandioca, milho, arroz Ele trocava Jerimum, né? E trocava Jerimum, que aqui é abóbora, né? Aqui é abóbora Pra explicar pra quem não sabe É É... Eu fiz o Jerimum porque é engraçado Um dia desse eu fui fazer um trabalho Numa escola chique Lá em Alphaville E falou Jerimum? Não, não fui eu que falei Não? Eu falei, gente, tem uma brincadeira Que eu faço Gente, é isso aqui É porque fica uma loucura Eu quero falar tudo Uma brincadeira que eu faço É... Alface já nasceu A chuva quebrou o galho Alface já nasceu A chuva quebrou o galho Me agarra, chuchu Me agarra, chuchu Me agarra, senão eu caio Ai, que loucura E aí você pede pra criança Lembrar uma fruta Ou um legume Alguma coisa E o menininho Jerimum já nasceu Eu falei, gente, ontem esse menino Conheceu um Jerimum Em Alphaville Ele era de ascendente É ótimo Pra suas netas Essa brincadeira É maravilhosa Aí a criança vai falando Tia, belacia Abóbora Chuchu Manga Abacate E vai Nossa É lindo Lindo E onde estamos Meu Deus, Chico Eu não sei já Porque eu perguntei da sua casa E você já foi pra Alphaville, fia Nossa Ela quer ir pra casa grande mesmo Ela foi pelo Jerimum É, foi pelo Jerimum Então, aí a gente morava nessa casa Depois a gente foi pra um lugar Menorzinho Era uma casinha bem simples De outra coisa que É a referência Que eu tenho muita saudade Da minha infância É que A gente foi pra uma casa de Palpique Vou falar em Palpique Ela chamava Palpique? Não Você lembra do nome? Não, era De Taipa Casa de Barro Chupapo De Barro É, uma casa de Coberta de Palmeira De folha de Palmeira E assim E a porta Dessa casa Eu vou ter que sair de novo Porque eu quero mostrar Vai lá Dia, não tem que sair de Palmeira não A porta A gente fechava E aí, essa Uma das maiores saudades Que eu tenho na minha vida Tinha duas folhas Não Não era isso? Ah, é aqui? Ah, era com isso A gente fechava só amarrando Nossa, que legal Essa Miançaba Na porta Você saia, né? Como é que você chamou isso? Miançaba 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 Então você amarrava e saia Então a pessoa vinha, via que estava amarradinha e voltava Quer dizer, o dono está fora Dono está fora Meu Deus Isso me dá uma saudade imensa Sabe? Uma das coisas que mais me dá saudade da minha infância Esse respeito, sabe? Mesmo A pessoa voltava E era só isso E Miançaba, esse nome é do que? É indígena Será que é a palha ou é o objeto? É o objeto É o objeto É o objeto É a mesma A palha é a mesma que faz o cofo A mesma que faz o cofo E a outra também A mesma que faz O abano Ah, o abano De abanar fogo Ah Olha que legal Alguém me mostrou o abano essa semana e perguntou Você sabe o que é? Eu falei Você quer de abanar fogo É, é abano É a palha e babassu É a palha e babassu Faz todos esses Isso aí você trouxe de lá? Eu trago tudo do Maranhão Trago tudo do Maranhão Legal A peneira Que também é chamada de urupeima Urupeima Isso aí você via sua mãe usando Sim, então Até hoje a gente usa Você vai peneirar alguma coisa Escolher feijão Não, isso aqui é mais para peneirar É peneira mesmo É peneira mesmo É lavaza É lavaza Gente, olha que trabalho Esse aqui já é O talo Do Buriti Do Buriti Levezinho, né? É, é do Buriti Buriti é linda Pega na peneira, amor Para você ver Deve ser levíssima Amor, vamos para o Maranhão, amor? Eu estou querendo ir faz tempo Vamos em junho Junho, né? Vamos, vamos Eu topo Vamos em junho Eu quero ir para Codó Codó No interior Você sabe que eu não conheço Codó Acho que eu tenho que ir dessa vez É Eu sou fascinado por essa cidade Sem saber como era Demais Pronto, amorzinho? Pronto, pronto, pronto Esse é o urupeima Também chamada de peneira Mas tem esse nome O nome dela é urupeima Usava para peneirar a massa da mandioca também? Não Sim, as maiores sim As maiores sim, é Então, mas esse aqui Você já fazia farinha seca Que é mais fininha Tá Farinha d'água Era uma coisa Que eles meio que faziam mais na mão Era farinha de comer, né? De botar na comida direto Aquela lá Não, as duas eram de comer Só que essa aqui Era farinha seca Mais fina Isso Então, é isso aqui Moranhão A casa Você foi na escola? Então Eu estudava numa escola Que era uma casa E é incrível que pareça Porque essa escola Era na casa que eu nasci A minha mãe morava nessa casa Que era uma casa do meu tio O Minguinho Na época que eu nasci Então eu nasci nessa casa E depois ele Lá nem alugava, né? Deixava as pessoas utilizar Tá Tá te chamando Oi Vai lá, vai lá Vai lá, tem Oi, Karina O Jorge saia? Não sei Deixa eu ver O que que é? É em comendo Você vai me dando Me puxando Pelo amor de Deus Que eu viajo muito É muita coisa Eu já vi Não, pode deixar Mas tá tudo bom Não se alugava a casa Se emprestava Sim, isso Se emprestava E Nessa época Nessa época A minha mãe não morava na cidade E morava num lugar Digamos assim Sei lá Uns 20 quilômetros A gente Acordava bem cedo Quase assim Umas 5 horas da manhã E caminhava até Não tinha meio de transporte nenhum Era caminhar mesmo Era tudo pedestre Vocês tinham sapato? Tinha 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 Era sandália Sandália, é Mas tinha os sapateiros Que faziam sapato na cidade Tinha sapateiro? Tinha o seu Benedito Que fazia sapato De tira de couro? É de couro, é É o seu gui Meio aberto, né? Por causa do calor, né? É isso Mas também 7 de setembro Meu filho A gente sofria Porque ele fazia aquele sapato Preto fechado E tinha que machar E essa escola Você ria, né Chico? Eu ria Eu não devia nem fazer comentário Aquele sol quente Quando chegava em casa O pé estava cheio de bolha Sim, claro Porque não estava acostumado a andar E outra coisa A gente era obrigado A cantar o hino nacional Na entrada E na saída da escola Da aula Todos os dias? É, todo dia E aí, cara Na saída Era punk Porque assim Enquanto a turma Não cantasse o hino inteiro Sem errar A gente não saía Se errar Você tinha que começar de novo? Voltava E tinha alguém que cantava Vai mudar a ideia Na parte Ostentas Estreladas As pessoas cantavam Alguém cantava Ostensas Aí voltava Alguém falou Ostensas Volta Meninas Duas horas da manhã Saia às onze Nossa Era muito cruel Sabe? Ô Ana Quando você era criança Lá no Maranhão ainda Antes de ir para o Pará Você imaginava Como ia ser sua vida De adulta? Até hoje Chico Se você me perguntar Ana Maria Carvalho Como vai ser sua vida amanhã? Não tenho ideia Eu não Eu não Eu não consigo Me Me programar As coisas vão assim Sabe? Agora eu vou te contar um caso Que quando eu fui sair Do Maranhão Para o Pará Isso me deu sentido Essa Essa Esse ato Esse caso Deu sentido Na minha vida Talvez que seja por isso Que eu falasse Minha vida Tudo tem que ter um sentido Tudo tem que ser ponderado Tudo tem que ser respirado Mas é muito no momento Pelo que você fala Sim No momento É no momento Mas o que acontece Eu Ia de São Luís Para Belém Eu A pessoa que ia me levar Chegou atrasada Em casa Me pegou Você foi do que? De ônibus? Quando eu cheguei no aeroporto O avião tinha acabado de sair Aí eu voltei De manhã Quando eu acordei Deu em todos os jornais Que o avião caiu Aquelas histórias Olha a proteção Era um avião Que chamava Paraense Naquela época Fazia voo São Luís Belém O avião caiu Morreu todo mundo Isso Eu reflito muito Sobre a minha vida E sobre A vida do ser humano Sobre, sabe? Essa coisa da celebração Do porquê eu estou Que, sabe? Quando eu vou fazer algo Para alguém Eu sempre me coloco No lugar dele Sempre, sempre me coloco Sabe? Sempre reflito muito Eu sou muito ponderada Às vezes as pessoas estão aqui Vocês veem a gente Calma um pouquinho Espera aí Dá esse tempo Vamos respirar Sabe? É bem Eu preciso de um tempo Na minha vida Sabe? E o tempo Às vezes eu me pergunto O que é o tempo, né? Ao mesmo tempo Que o tempo é tudo O tempo é cada célula Cada respiração nossa O tempo, né? Que está marcando aqui Tudo Tudo é no seu tempo Sabe? O tempo O que é isso? Quando é que começou essa sua necessidade de fazer arte, de viver arte? Então, a necessidade de fazer arte, quando eu tinha 5 anos, o meu... Como eu te falei todo, o meu avô tocava cavaquinho, o meu avô, o pai da minha mãe, tocava cavaquinho. O meu tio, Benedito, ele morreu com 27 anos. Na época, eu não sei, ele era bem criança, mas ele era saxofonista. O meu pai tocava tudo de percussão. Então, eu nasci no meio de uma... Apesar de eu não ter conhecido o meu avô, mas ele deixou toda essa história, sabe? De muitas celebrações, tamborio crioula, o cacuriá, o tamborinho, que era uma dança, um baile que as pessoas dançavam a noite toda. Então, eu nasci dentro desse berço cultural mesmo, sabe? Então, já é de berço. Tudo isso vem de berço. Então, mas você dançava, você cantava... Tá, tá. Sim. Mas aí, eu sempre... Lá, sempre brincando. Sempre brincando. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que o meu irmão já... Meu irmão, em São Luís, ele já trabalhava, né? Já fazia os shows dele, já... Em São Luís, ninguém dava aula. Que a gente vai dar aula de boi, de cacuriá em São Luís, não. A gente começou a desenvolver dentro das escolas em São Paulo. Inserir dentro das escolas. Tá, mas, por exemplo, você foi primeiro para o Pará e depois para o Rio de Janeiro. Nesse tempo, como é que ficou? Não, mas eu não trabalhava com cultura. Isso ficou... Estava dentro de você, mas você não expressava, hein? Estava dentro de mim. Sim, sim, totalmente dentro de mim. Brincava, né? Festas. A gente fazia muito festas. Mas em Belém eu não me expressava, culturamente, assim. Só dançava o carimbó, em Belém, não sei o quê. Vivia a cultura do Pará. Não vivia a minha cultura. Em Belém eu era adolescente, né? Eu tinha, sabe? Então eu não vivia. Vim para o Rio de Janeiro era a mesma coisa. No Rio eu trabalhei de babá para uma figura. Que cuidei do filho. Ela queria... Na realidade eu morava com a minha tia. Ela queria alguém para cuidar do filho dela. Que ela ia para Manaus. Aí lá fui eu para Manaus. Com ela. E aí fiquei dois anos, né? De babá dessa criança. Aí ela veio para São Paulo. Em São Paulo tudo começou. Por quê? O meu irmão, o Tião, ele... Encontrei o Tião, ele trabalhava no Vento Forte. E aí eu conheci o Hilo. O Hilo, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi o trabalho manual. O bordar e o costurar. Fazer roupa. Isso eu fazia desde criança sempre. Eu cheguei no Vento Forte e o Hilo estava desesperado. Porque ele estava para estrear o espetáculo e ele não tinha costureira. A pessoa tinha faltado, não sei o quê. Então eu falei, olha, eu costuro. Ele falou, você pode? Eu falei, posso. E aí fiz figurino para ele. Comecei a fazer, ele me explicando que eu nunca sabia fazer a roupa. Fiz figurino e depois eu fiz primeiro, segundo, etc. Era para ter... Comecei a fazer figurino no Vento Forte. Depois eu comecei a ter autonomia de eu criar os figurinos. Mas era dele antes. E ao mesmo tempo, logo nesse primeiro figurino, eu sempre, quando fiz trabalho manual, eu cantava. Sempre cantei. Sempre trabalhei cantando. É canto de trabalho, né? Então eu sempre trabalhei cantando. E ele falou, nossa, que legal. Você não quer cantar aqui no ensaio para a gente? E eu falei, vou. Aí eu fui cantar no ensaio, descantar no ensaio e entrei para o teatro. E aí pronto. Aí desredou tudo. Aí pronto. Aí o leque abriu. Ana, o que aconteceu com os cantos de trabalho? Que eu acho que antigamente devia fazer parte da vida das pessoas e hoje virou alguma coisa que tem que ensinar na escola, tem que lembrar as pessoas, virou folclore de um folclore que não se vive, um folclore do que se fala só. O que você acha que aconteceu? Chico, é o seguinte, eu ainda, quando eu bordo, né? O bordar foi uma coisa que eu aprendi também, que era trabalho manual na escola. Na escola que eu... No Maranhão tinha. No Maranhão tinha o trabalho manual. Toda menina tinha que bordar o pano de cruz, que era todo abecedário, bonitinho, não sei com flores e no final, né? A sua... Assinatura? A assinatura. Então toda menina fazia isso. E tinha uns trabalhos menorezinhos que era semanal, né? Você bordava aqui uma flor, mas na próxima quinta-feira você tem que trazer essa flor. E eu sempre fui muito apaixonada por bordar. E as meninas, elas falavam, ai Ana Maria, você não quer... Eu falei, gente, eu bordo para vocês. Elas me pagavam, porque ela era com um real, doze reais, sei lá. Então eu pegava os quatro, cinco e bordava. Quando era quarta-feira à noite, elas iam na minha casa, pegavam, eu pegava, passava bonitinho, entregava quinta-feira, elas entregavam na escola. Então eu fazia o trabalho manual para elas. Então já era hábito, já, sabe, eu gostava, assim, por exemplo, eu na areia, né, que a gente morava em praia, eu estou aqui na areia, eu pegava um pedacinho de madeira e ficava desenhando. Aqui uma mulher, a saia, a blusa, não sei o que, sabe? Então já, entendeu? Eu sempre fiz isso, desde a minha infância. E o canto de trabalho, em mim é isso, eu sempre falo que enquanto eu canto, eu bordo. E enquanto eu bordo, eu canto. Os dois estão, sabe, no mesmo... No exito separado. É, na mesma célula, sabe? O canto e o trabalho manual para mim. Se eu estou aqui no quintal, eu estou aqui cantando, limpando o quintal, tirando a folha. Hoje em dia, como que alguém vai cantar? Até canta, colocando uma roupa na máquina de lavar, colocando uma comida no micro-ondas, colocando... É, que mais hoje que já não... Sabe? Ficou muito... Muito sem... Não tem história, né? As pessoas perderam a história. E a música está ligada à história. Então você aprendeu esses cantos com quem? Com a mãe, com a avó? É, com o vizinho, com a minha mãe, sabe? Você tem mais irmãos? Eu tinha a minha avó paterna, que era muito, sabe? Tenho mais irmãos. Eu sou a terceira. Você é a terceira. Os dois mais velhos morreram. Eram homens. Eram dois homens, eu sou a terceira. Aí tem o Tião, que eu sei... O quarto, a Isabel, Silvestre e Guajanes. Nós somos em... Cinco agora, duas mulheres. Então você não aprendeu com a irmã, né? Foi com mãe ou com... Não, minha irmã é mais nova. Eu aprendi com... Era uma comunidade. Era comunidade. Todo mundo fazia tudo, sabe? Dona fulana, eu estou saindo, olha aí, entendeu? Então era muito que todo mundo... A gente celebrava, a gente brincava. Então tem a ver com isso. Na porta. Antes a vida era mais comunitária. Era mais comunitária, sabe? Os cercas eram menos, né? Não, é. Cerca era para o pouco. O gado. Era cercado. Não era para a gente, né? Não era para a gente. Você vê a mensagem. Nossa, isso me dá uma tristeza muito imensa, cara. Isso quando eu penso, às vezes eu põe assim, gente, que loucura, né? Aqui ainda é tranquilo, mas é mais sossegado, mas... É na cidade o povo está apavorado, né? Na cidade já mais, né? E você deixar... Não é que não tinha. Tinha. Tinha roupa, tinha alimento, tinha... Sabe? Mas existia muito mais claro esse respeito, né? Que era muito mais forte que tudo isso. Sabe? De não invadir o espaço do outro. Tem uma cena que eu... Vou só contar essa história que eu acho, assim, incrível, sabe? Nossa, eu tive muitos momentos muito belos na minha vida. Eu... Há uns cinco anos atrás, cinco anos, eu desci do ônibus no banhado e vim, sim, passei pelo Olívio Catão, né? Olívio Catão. É. Em frente, e aí eu... Por causa dessa... Dessa minha... Vocação, pelo figurino, pela roupa, não sei o quê, eu me ligo muito nos mendigos, porque eles se vestem maravilhosamente bem. Eu não sei nem por que chamam de mendigo de mendigo. E as pessoas que melhor se vestem. Mas é verdade. Na época de frio é uma coisa. Eles colocam uma saia e põem outro tecido por cima e põem isso aqui, sabe? É de uma elegância. Aí eu falo, é porque o cara é mendigo ou nada. Mendigo é você que fica todo aqui, ó. Entendeu? É lindo. E tem os mendigos lá que ficavam assim, era frio, e eu olhava assim discretamente, sempre muito discretamente, e levantou o moço. Ele loiro, arrasta, os olhos castanhos, ele vê em minha direção, ele fala, moça, será que você pode me dar um... O que é que ele... O que é que ele... O que é que ele... O que é que ele te imagina? Um trocado. Um trocado. Abraço. Abraço. Aí eu rapidamente olhei para as mãos dele e abri o braço. Vem aqui, Jorge. Não é que você... É, isso, aí fiz isso. Não, não, vem inteiro. Não, não, vem inteiro. Vem inteiro. Isso, aí eu fiz isso. Ai, menino. E ele levantou. Isso, me olhou. E foi embora. Ele queria apenas um abraço. Um abraço. E eu pensei que fosse um real. Deus. Isso acontece muito comigo. Muito. Isso que assim, que eu falo assim, agradeço a Deus todos os dias, assim, agradeço por ter... Não sei, se ele me deixou, me poupou de entrar naquele voo, tenho muita coisa para fazer aqui. Muita coisa. Muita coisa. E eu respeito cada momento da minha vida. Como se fosse o único, mesmo, sabe? E valorizo. Ana, já está tudo lindo. Agora só para falar do seu trabalho, o que você quer promover. Se as pessoas não te conheceram através do que a gente conversou aqui, elas não vão conhecer, não. Você já se apresentou. Tá. O que você quer falar do seu trabalho? Vou falar do que você está fazendo agora. Eu deixo com você. Eu quero ver o que eu vou colocar. Ah, e tem uma toada que eu fiz há pouco tempo, que... Nossa, a gente tem que gravar um mês, Chico. Que na minha... Quando eu era criança, a gente... Os bois, os grupos de Bumba e no Boi, eles passavam, sabe? Nas portas. E a gente, com essa... Com essa... Minha saba aqui, que era porta e janela, a gente abria e ficava olhando. Ou então a gente acompanhava esse cortejo. As mulheres não dançavam boi. Elas eram chamadas de mutuca. Ficavam só voando em volta, assim. É. As mulheres... Então, elas acompanhavam, assim. Ela levava a toalha para o cara secar o rosto. Levava a cachaça. Levava a água. E acompanhava o boi. Então, a gente chamava de serenar o boi. Por quê? Porque ia no sereno. Né? Então, a gente diria, ah, vou serenar o boi. Você ficava ali, o boi lá e você lá no sereno, só acompanhando. Uma das primeiras mulheres que compôs toada de bomba meio boi foi eu e a Graça Reis. Não existia mulher que fazia toada de bomba meio boi. Você compôs já lá ou aqui? Aqui. 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 Aí eu partia de uma ou outra. Quando chegou uma toada lá no marinho, nossa, uma mulher, não sei o quê. Assim mesmo, as pessoas têm o prazer de gravar a minha música falando que a gente tinha um carvalho. Que não é de mulher. Que é seu irmão. É meu irmão. O cara fez isso. Ele gravou e pôs Tião Carvalho e sabia que era minha. E me agradece no meio. Agradeço a Ana Maria Carvalho. Então, é muito sério isso ainda, sabe? Você acha que é um machismo? Claro. Com certeza. Tenho certeza que é um machismo. Então, essa aproximação da mulher dentro dessa brincadeira foi aos poucos também. Foi um espaço que nós conquistamos dentro do boi. Que já nos bois da ilha, no Maranhão, as mulheres entram de Índia, sabe? Já entram no cordão, sabe? Já um ou outro ama de bomba meu boi, né? Que são os amos, os homens que são amos, né? Mas ainda tem esse, sabe? Essa resistência. E eu fiz essa toada registrando esse fato. Sabe o que vai ser no próximo CD? Boi chegou de mansinho, levantando poeira, vou abrir a janela pra serenar a brincadeira. Boi chegou de mansinho, levantando poeira, vou abrir a janela pra serenar a brincadeira. Papai vem pra boiada, mamãe fica na beira, dizem que mulher não dança, é mutuca de primeira. Papai vem pra boiada, mamãe fica na beira, dizem que mulher não dança, é mutuca de primeira. Brincadeira. Fazer um kakuriá? Uma brincadeira? Uhum. Ah, tem uma brincadeira que eu fazia muito na minha infância, que é a brincadeira do sapo cururu. Mas, eu brincava, mas sentia uma incomodação muito grande. Essa música, ela me incomodava. Por quê? É assim. Sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Não ri, que é sério. Joãozinho tem um defeito, defeito que Deus lhe deu, de ter uma perna só, a outra perna cação comeu. A gente brincava, mas sempre me incomodava, sabe? Eu falei, gente, gosto dessa música. Eu gosto, mas não gosto. E aí, conversando com uma amiga minha, a Márcia, Márcia Moirá, que a gente trabalhou muito tempo juntos em Sesc, né? Depois desse Brasil aí inteiro. E assim, Márcia, tem uma música que a gente pode colocar, mas eu não gosto dela. Vamos tentar mudar a letra. Aí a gente fez. Sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Eu fui passear no mato. E era o mato sem fim. Eu vi o sapo tocar a viola. E os bracinhos faziam assim. A gente vai trabalhando com o corpo da criança. E as pernilhas faziam assim. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Tocou a viola pra se dançar. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Toca a viola pra se dançar. E sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Eu fui passear no mato. E era o mato sem fim. E eu vi o sapo tocar a viola. E a cabeça fazia assim. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Toca a viola pra se dançar. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Toca a viola pra se dançar. E sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. E o sapo cururu, panela no fogo, arroz tá cru. Eu fui passear no mato. E era o mato sem fim. E eu vi o sapo tocar a viola. E a barriga fazia assim. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Toca a viola pra se dançar. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. Esquindim pra lá, esquindim pra cá. E a lixeira aí. Não foi pra lá, não! Nem apareceu, filho. Nem apareceu. Quer mais uma? Deixa eu ver, mais uma. E essa você vai aumentando. Você vai botando o pezinho. Você vai, é, vai nessa, é. Vai ter dedinho, né? E o olhinho, fazer assim. O bumbum, fazer assim e vai. É. Ah, eu adorava fazer essas coisas, essas músicas. Tem uma que eu gosto muito, que as crianças adoram, é, a lavadeira. Essa lavadeira não é uma brincadeira marianista, é uma brincadeira que eu colhi, né, nas minhas viagens. Que eu faço também no ritmo do capuriá. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré boiô. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré boiô. Sacade o rabo, jacaré, sacade o rabo, jacaré. Eu sou o jacaré boiô. Sacade o rabo, jacaré, sacade o rabo, jacaré. Eu sou jacaré, boiô Rolinha saiu voando No pé do arroz, sentou Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Não sei se eu perco o dano Nessa carreira que eu tô Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Fogo pagou, Chorrolinha Se eu perder ninguém se importa Se eu ganha pra ninguém Fogo pagou, Chorrolinha 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 O Xabuti sabe ler Não sabe escrever Ele trepa no pau e não sabe descer Lê, 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 lê Tô entrando, entra na roda Tô saindo Jabuti sabe ler, não sabe escrever Trepa no pau e não sabe descer Lê, 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 lê Sempre Esse universo Sempre esse tema do cotidiano É bem isso, Cacuriá O homem que me deu saia Foi-se embora pro sertão O homem que me deu saia Foi-se embora pro sertão E os outros que aqui ficaram Prometem saia e não dão Os outros que aqui ficaram Prometem saia e não dão Olê, lê, lê, lê Saia Pois Senhor Quem me deu saia Olê, lê, 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 lê Saia Pois Senhor Quem me deu saia Ah, por exemplo Mover de trabalho mesmo Catarina abana fogosinha Ale, 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 ale fogosinha lá, lalala ái que lindo fogosinha lá, 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 lá cate Catarina Abana Jackeren Abana fogosinha ale, le, le, le fogosinha lá, 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 lá fogosinha Gente, que linda demais Eu tenho que bater palma. É muito lindo. Tem uma que é... Corfo de Milho e Dona Mariana. Essa é uma brincadeira. Onde é que tu foste, Corfo de Milho, onde é que tu foste, Corfo de Milho, onde é que tu foste, ó Martim? Aí o tatuco responde. Fui ao mercado, Dona Mariana, fui ao mercado, Dona Mariana, fui ao mercado, ó Martim. Fazer o quê? Corfo de Milho, fazer o quê? Corfo de Milho, fazer o quê? Ó Martim, comprar chapéu, comprar chapéu, Dona Mariana, comprar chapéu, Dona Mariana, comprar chapéu, ó Martim. Quanto custou? Quanto custou? Corfo de Milho, quanto custou? Corfo de Milho, quanto custou? Mas que absurdo Um chapéuzinho desse custava 20 mil reais Que absurdo Foi muito caro Foi muito caro Ó Martins E eles se rebelam Que tens com isso Dona Mariana Que tens com isso Ó Martins E aí eles são duas filas de crianças Nossa, mas não dá A gente fazer a briga com nossos amigos Por causa do valor de um cofo De milho, chapéu Não dá, é muito absurdo Será que a gente faz as pazes? Faremos as pazes Ó Martins E aí já que a gente brigou Fizemos as pazes Vamos comemorar? Aí onde que vamos? Aí você entra no consenso A gente pode ir ao cinema É Tá Vamos ao cinema Vamos ao cinema Vamos ao cinema Ó Martins E sim, mas Que filme Que filme a gente vai ver? Transformers E aí Alguém dá o nome do filme E vamos ver Transformers 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 Espoca E aí Bebe água E aí volta pra casa Aí chega em casa Vamos jantar Com o cofo de milho Depois janta Bota pijama Com o cofo de milho Bota pijama Daí deitar na cama Elas deitam todo mundo E aí vai Vai embora Dentro na cama Vou tomar água E aí vai E a criança Ela vai dando gancho Vai dando sentido E vai embora Com essa música Essa brincadeira É muito legal Muito bom E são coisas que você vai Você joga E a criança vai Entendeu? Ela pega e transforma mesmo Essa é a ideia Né? Né? De Se apoderar mesmo A brincadeira Ela ser cocriadora Isso É isso aí Tá criando também E aí você que é legal Você joga e ela Maravilhosa Muito bom Muito bom Ana, você falou Que vive o momento Né? Que não tem projeto Pra longo prazo Nem amanhã Você não sabe direito Como vai ser, né? Mas às vezes Você não cai na armadilha De sonhar alguma coisa? Ah, sim Claro Não, o sonho é Então Mas o sonho Já é outra história O sonho é outra história O sonho já é mais livre O sonho já é mais livre Ele se apodera da gente Então a gente é a Sônia Acho que o meu único sonho agora É concretizar esse trabalho Do próximo CD Esse que é o meu foco Sabe? Sim Realizar esse trabalho É poder Viajar mais Ah, eu tenho esse sonho De viajar bastante esse ano É, viajar bastante Esse ano eu quero Eu tenho um projeto De ir pra Londrina Agora Nesse de maio Quero ir em Uberlândia logo Pretendo Pretendo ir pra Goiás Que eu tenho um sobrinho Que tem um boi em Goiás O Noel Tô afim de ir pra lá Também Celebrar esse momento Do remercimento do boi Com ele Então os meus sonhos Esse ano Mais coisa da viagem Sabe? Viajar Ir pro Maranhão em junho Enfim Ver minha mãe Sabe? Ficar seis meses longe Da mãe De 97 anos É muito tempo, não é? É Muito tempo Então É O meu maior sonho É ver minha mãe logo Esse é o meu maior sonho Esse é um sonho Que eu me permito Que não abra o mão dele É ver a minha mãe Constantemente Eu mesmo, sabe? Eu sei Amor, ela lembrou de um sonho Vai contar? Eu vou Então O meu sonho Atualmente É fazer um intercâmbio De brincadeiras Sabe? Brincando Pelo Brasil Pelas Começando pelos interiores De São Paulo Sabe? Minas Gerais E brincando Trocando essas brincadeiras populares Sabe? Brincadeira De quintal De movimento Sabe? Trocando essa Essa espontaneidade Essa brincadeira Que a criança Hoje em dia Muitas já não conhecem Sabe? Resgatar E levar Então Você agora Podia botar o seu contato aqui Porque as pessoas Podem te dar informação De brincadeiras Que elas conhecem Ai, maravilha Daí eu coloco o seu É zap o seu também Ou não é? Eu tenho whatsapp Tem É 11 985999047 Facebook Ana Maria Carvalho E meu e-mail é Ebanocarvalho13 Arroba gmail.com Legal E ai as pessoas Podem te convidar também Com certeza A gente vive assim Principalmente Atualmente A gente tem que estar Trocando o tempo todo E principalmente A cultura popular A gente que trabalha com cultura A gente tem que estar Em movimento Porque a cultura Nos alimenta Então a gente precisa Desse alimento De doar E receber E a brincadeira Independente das idades Quando eu vou trabalhar Com alguém Vou fazer uma oficina Eu falo Gente É pra criança De todas as idades De 6 a 106 anos Então é isso No meu trabalho Nos meus shows Vão muitas crianças E muitas pessoas de idade Então acho que no meu universo São essas as crianças São essas idades Sabe Eu não tenho limite Sabe Não tenho limite É pra quem gosta De estar feliz Gosta de estar bem Gosta de trocar Gosta de harmonizar Cantantes e brincantes Bora todo mundo Vai ser o próximo trabalho Cantantes e brincantes Você me cede esse nome? Claro Ah Nasceu agora? Cantantes e brincantes É, mas por que isso? Cantantes e brincantes Que lindo Você pode botar o nome do áudio Desse? Posso Cantantes e brincantes? Sim Do vídeo vai ser isso? Do vídeo? É Sim, senhora Adorei Eu acho maravilhoso Porque cantantes e brincantes É a minha vida profissional Que lindo Com a minha criançada Isso foi meu trabalho Eu sempre falei pra ela Que o trabalho dela não terminou É, porque ela saiu da escola Ela tá aposentada Aham Mas agora tem que arrumar Um outro jeito de brincar Não, com certeza Olha, eu também me aposentei Nesse passado Mas as pessoas falam assim Ana Maria Você, gente Eu aposentei Não parei de trabalhar Claro O trabalho alimenta a tua alma O trabalho, ele te cura Aliás, ele te cura não Ele te alimenta Justamente pra você não ficar doente Você não pode se permitir A não trabalhar Sabe, eu quero trabalhar A minha vida toda Com mais tranquilidade Sabe, respirar Acordar Fazer alugamento pela manhã Tomar um café gostoso Mas eu quero vir pro quintal aqui Quero sair da uma oficina E eu quero trabalhar sempre Eu sempre falo, gente Eu tiver que morrer Eu tenho que escolher Onde eu quero morrer Eu quero morrer no palco É, eu vou morrer na enxada Não, no palco não Não no palco Você vai morrer de um ano Não morrer na câmera A câmera vai cair Aliás, no palco não Eu quero morrer celebrando Dançando, cantando Porque o meu lugar é aqui Tanto faz onde seja Eu já não vou morrer Eu já vou embora O apartamento é esse Eu gosto de terra Sabe, eu gosto de areia De grama Sabe, eu gosto de vida E a minha vida tá aqui Falar nisso Vamos mostrar o babassu Antes que a gente esqueça E aí você mostra um pouquinho Da sua terrinha aqui Olha, aqui é uma Quando eu falo Que o Maranhão vem comigo Aqui é a vinagreira A vinagreira Fazer o arroz de cuchá Que é o arroz de cuchá Oh, meu Deus A vinagreira Aqui tem dois pés Mas lá tem plantação maior Ah, tem uma plantação maior Arroz de cuchá É o que que é, mãe? É um prato maranhense Maravilhoso É arroz com essa E camarão E camarão Olha Aqui já vem É o cravo, né? Ah, cravo É o cravo Ai, que delícia Eu quero, quero, quero A gente viu uma vez Hum, que cheiro bom Ele dá os cravinhos? Cai? Caiu ano passado bastante Caiu Mas dá pra usar a folha também, né? Quando não tem o cravo Ah, eu só uso a folha Só uso a folha, né? Eu uso a folha É o cravo, gente Olha aqui, ó Vamos levar uma folhinha depois Pra fazer chá? Maravilha, pode pegar Vê se ela não tem ciúme Dá pra não Tem o babassu Gente, que lindo que é o babassu Gente, que forte Que elegância, não, bicho? Ai, ai, ai Não tem fogo Sai do maranhão E não trazer o maranhão com a gente Gente, mas ele é lindíssimo É o babassu Daqui você faz Com essa palha Você faz a casa Cobre a casa Você ainda faz as paredes da casa Você faz Essa minha saba que eu te falei Faz os cofos Que ainda carregam alimento Uma outra pessoa O abano Pra abanar o fogo Então o babassu Então o babassu tem muita utilidade Fora o óleo, não é? O óleo Hoje em dia Eu ia falar Você vai comprar o óleo do babassu Você vê, a minha mãe sempre cozinhou com o óleo do babassu A vida inteira A gente sempre Vocês quebravam os coquinhos? É isso? Sim, eu fui quebradeira de coco Aí vem o canto do trabalho Então Eu era quebradeira de coco abassu Dois quilos de coco Era o que eu quebrava diariamente Então Que assim Não me pegaram Porque eu nunca quis Essa coisa do casamento mesmo Sabe? Eu nunca Me pegaram? Não me pegaram Quando as minhas Nem tomei o conhecimento Quando as minhas amigas estavam casando Eu estava me mandando Do Maranhão Sabe? Fugir Sabe? Eu não Não prendi Casou com a humanidade É, casei com meus amigos Tive alguns relacionamentos Mas de casar mesmo E lá no papel E outra coisa também Que me vinha Falava assim Nossa, quando vem Você vai Vou ter que casar E Vou ter que tirar o meu sobrenome Botar o seu nome de outra pessoa Mas eu gosto tanto do meu nome Que antigamente era assim, né? Você tinha que Tinha, é É Usar o nome do marido, né? Do marido, é Eu falava Nossa, eu gosto muito do Pires de Carvalho Gente Ah, eu não quero mexer no meu nome Prefiro não casar Então fui dando motivo Para não casar Sabe? E essa liberdade, né? Gente Tem que ser muito parceiro Muito Muito sóbrio, né? Para acompanhar toda essa Essa riqueza que a vida Que a vida a gente dá Mas Deixa eu filmar esse babassu Porque realmente Mas Ana, você lembra alguma música Que você cantava Quando estava quebrando coco? Espera aí, menina Nossa Volta a 55 anos atrás Ah, e tem uma música Que meu pai cantava Mas era uma música Um amigo Por exemplo Ele deitava numa rede Para contar a história Então nós todos Os menores Os dois maiores Não Mas ficava sempre Toda noite na rede Com ele Ele contava a história Até a gente dormir Toda noite Ele contava a história Então hoje em dia Você vê as contadoras De histórias E fala assim Nossa, essa música Essa história Meu pai contou Para a gente, né? E ele não era um contador Era uma pessoa que contava História natural Contar histórias Hoje em dia tem profissional Meu pai não era profissional Ele apenas contava histórias Ele e meu avô Tanto que eu até relato No meu CD Que tem uns textos E eu falo Das histórias Que ele me contava E ele cantava muito Então ele saia com a gente Pela rua Tomava uma cachaçinha Que não era assim Então que eu tava Daqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar Você tem a paciência De esperar Ainda mais com sete filhos Onde é que eu vou parar E nós todos atrás deles Sabe? Então era bem Tinha uma outra também Que Do meu tio Ele falou assim Ai Quando eu danço a colombina Eu me remexo todinha A gente adorava brincar também Quando eu danço a colombina Eu me remexo todinha Eu me remexo toda 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 Todinha Nossa, muita, muita coisa Que linda é essa Pra cantar com as crianças também Elas adoram Que gostosa E a da lavadeira Que eu falei Mas não contei Cadê o sol? Você quer sair do sol? Não Cadê o sol hoje? Tem um pouco aqui Você quer sol? Olha ali O sol tá aqui em cima O sol vem nascendo ali Eu vi uma velhinha surra Com a trouxa desse tamanho E a água pequenininha Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira E o sol vem nascendo ali E o sol vem nascendo ali Eu vi uma velhinha surra Com a trouxa desse tamanho E a água pequenininha Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Que sensacional Nossa senhora Que coisa linda O que mais tem aqui no seu jardim De comer E de fazer remédio Nós temos acerola Acerola Que é uma bem veneninha Temos jabuticaba Pipanga Jaca Aqui atrás Jaca As orquídeas que eu não vivo sem Abacate ali atrás Adoro Manga Abacate está lá no fundo Ah, isso é manga Isso aqui é manga Tem quatro mangueiras Uma, duas, três, quatro mangueiras A jussara lá Ah, é a jussara ali Que a gente não filmou As pessoas conhecem mais como açaí No Belém, no Pará É mais açaí Jussara é mais de maranhão Então como ela veio do maranhão Foi batizada por jussara Jussara Alçafrão, bastante aqui Alçafrão Você usa alçafrão na comida? Adoro Adoro Eu tiro a raiz fresquinha, ralo e põe E a sua mãe usava na comida? Não Não, não é costume Não O que tem de maranhão Que a minha mãe usava bastante Que eu trouxe também É a pimenta do reino Pimenta do reino, gente Você quer um pimenta do reino? Não Aqui, essa trepadeira Pode pegar? Pegar pode Não pode quebrar Não, não tira a folha não Ela está fraquinha Ela não tem cheiro Ah, não tem cheiro Na folha não tem Mas tudo bem Ela é uma trepadeira E vai dando cachinho, né? Você já tirou o cachinho daqui? Não Eu trouxe o ano passado Está muito nova ainda, né? Está novo Mas vai ser lindo Mas ela é de clima quente? Você não sabe? Ai, no maranhão Não sei Eu vou experimentar Ah, é de lá então, né? É, eu trouxe o maranhão O maranhão está espalhando Para o país inteiro, né? Ela está espalhando Levando o maranhão Se eu fosse você Eu plantava no sol isso Porque ela está muito na sombra Eu estou achando que ela vai gostar do sol Se ela é do maranhão Pode ser, né? Pode ser isso, é Ali é o quê? Agora já é difícil Isso aqui acho que é caqui, é Ali nesse carrinho Tem um... Isso aí é João Gomes Ah, você se chama João Gomes João Gomes É que dá aquelas bolinhas coloridas? É No Pará chama Caruru Caruru Aqui tem Aora Pronobis Major Gomes É da família do Aora Pronobis É, mesmo a família, não é? Vamos filmar ela ali Para o povo ver Ele está com as folhas pequenininhas, né? Porque o português está na sombra Ele está na sombra e não cresceu tanto Mas deixa ele escapar por aí, para o mato Eu vou mudar ele de lugar Aqui tem outra cerola Você usa babosa para alguma coisa ou não? Para tudo Tudo, tudo o quê? Tudo o quê? O que que tudo é esse? Eu uso para cabelo Você faz salada também de babosa? Eu uso para o cabelo Eu uso para machucado Queimadura Cicatrizante, né? Cicatrizante Babosa é maravilhosa E até me falaram o quê? Ainda não fiz Mas você pode cortar o pedacinho dela Pôr no congelador E comer o pedacinho Isso Diz que é bom só tirar a casca externa Que ela é... Sim A interna é que é bom, né? É, sim Para dor de estômago ela é maravilhosa E ontem um amigo falou Que a babosa é que tira a dor de barriga dele Qualquer dor de barriga É, uma gastritezinha Gastrite, essas coisas Ele tira Ele tira, sim É isso mesmo Então eu... Babosa eu não fico sem Babosa, o todo dela é esse, né? É Ô Ana, como é que é a sua saúde? Conta para nós Olha, o único problema de saúde que eu tenho Que eu tinha, que eu acredito que esteja bem melhor É a vista Mas eu sou ótima, sim Eu tenho miopia Astigmatismo Tudo que tem direito no olho E tenho descolamento do vítreo Ah Então descolamento do vítreo são aquelas moscas voadoras, né? Aquelas simpocinhas Ah, mas isso eu tenho desde criança É Fica com as mosquinhas voando Isso Não tem problema nem Não É só não olhar para elas Então, quando você lembra ela aparece Quando você lembra ela aparece Mas o resto é saúde É, que nem zumbi no ouvido O resto, graças a Deus, não tem nada Eu vou no médico, ele pergunta Que remédio a senhora está tomando? Eu falei, nenhum, moço Mas eu falei, nenhum Nessa idade? É, nessa idade, falou Diabete? Não Pressão alta? Não Graças a Deus Falar nisso a sua idade, você não falou, né? Falei sim, você que não ouviu Você falou no começo? Meia, meia? Você falou? Meia, meia Não, mas você falou fora da gravação Então, na gravação Mas pode falar na gravação? Claro Ah, tudo bem Ah, você não fez aquele cometo que você quer fazer no nome completo? Com ela não deu pra fazer Não, eu vou falar assim na gravação E a fava Ah, você vai gravar essa fava Ah, fava Eu adoro fava Então Ah, eu vou chamar você no dia que eu fizer fava Nossa, me chama Eu comprei ontem Eu fico com muito fava Ah, eu pensei que você tinha plantado? Não, vem aqui É, pra mostrar Mas ela vai dar logo Daqui um mês, dois Ela já está dando Ah, ela trepou ali Ela tomou conta de tudo Sim Olha, a vinagreira E aqui é o andu Tem o andu O andu Você come o andu? Eu como Você trouxe isso lá do Maranhão? Não, é daqui Não, o Maranhão não se come não Não se come andu É Ali tem a vinagreira de cores? É isso? Tem de duas cores? É, tem o S de cores E tem a outra que está mais atrás No meio é só da outra Mas essa da frente aqui é verde Depois tem a vermelha, né? Sim, isso Não, mas atrás dessa vermelha Tem mais verde Só a vinagreira Só a vinagreira E tem a fava ali É a fava, tá dando conta da vinagreira Tô vendo, né? Estou disputando Ah, isso aqui também é fava? Tem tutura Olha quanta fava Vai dar muita fava, menina Vai dar Você vê? Vai dar E agora o tempo vai secar um pouquinho Aí já vai É, agora que ela vem É, vai vir Vai ser linda Muita fava Não imaginei ir pra ali tudo Ela com uma conta Você planta uma sementinha Você vai colher muito É A fava é assim E eu plantei várias sementes Exagerei Isso aqui é remédio? Ou é daqui do mato? É do mato Mas diz que todo mato é remédio, né? É, pois é Mas eu achei que era algum plantado por você Não é não, né? Na realidade, Chico Eu vou fazer uma horta medicinal aqui Que eu tô limpando agora Porque eu não consigo dominar tudo É muita coisa Às vezes eu viajo Quando eu volto já Mas então, a gente também tem isso, né? Nossa, impressionante Mas eu deixo E daí depois O que sobreviveu Era o que eu tava precisando E eu vou lá e... Tem isso também, né? Tira um pouco do mato Aceita a natureza Tem um remédio que chama... Ai, como que chama ele? Eu trouxe do Maranhão Do Maranhão? Aí cheguei aqui Tava cheio Ai, já tinha aqui Já tinha e eu não sabia O que será? Qual será? Peraí, eu vou mostrar Ele tá pra cá Tem que ficar em algum lugar Lá pra cima Lá pra cima? Ai, eu trouxe na mala Com muito cuidado Na mala? Pura Qualquer coisa É ótimo, Manuaria Pra tudo Vamos por aqui E aí eu trouxe Quando eu cheguei aqui Que eu fui Viu que já tinha Minha cozinha E eu segurando a saia Não pode filmar minhas pernas, hein, Chico? Não? Então eu vou filmar Da barriga pra cima Eu tô brincando Esse aqui, ó Ai, agora eu esqueci o nome, caramba Isso é remédio? É Não, isso aqui a gente chama de Guarujá Xanana Como que chama lá? O Maranhão chama Xanana É bom pra... Dizem que cura tudo Xanana? O chá dele, é Xanana Mas não tem nenhum aberto, né E ele abre agora É lindo É, ele dá uma florzinha bem... É Olha aqui, gente Isso aqui em São Paulo A gente conhece por Guarujá É, né? O Maranhão chama Xanana E ela falou Leva essa mudinha pra você plantar Que você faz um chá Limpa todo o organismo Mas você conhecia de lá do Maranhão isso ou não? Não, fui antes Nessas minhas viagens Conheci uma senhora que me benzeu No Maranhão ainda existe Algumas benzedeiras, né? Aham Você vai, aí você tá passando não sei o que Ela vai e benze e você... E tem um... Eu tinha... Duas vezes aconteceu isso Essa parte aqui do peito Ela fica meio aberta e dói muito Você se sente fraco, né? Então o que você vai? Você vai nessa benzedeira Nessa pessoa Ela benze o teu peito Não sei o que E fecha Implasta Eles chamam de azarca caída Então ela implasta por uma semana E é impressionante como você volta Quando você sai desse processo Você está bem Então essa senhora benzeu Colocou azarca no lugar Fez todo o tratamento E pediu pra eu tomar O chá de Xanana E esse implastro assim É físico mesmo? Ela coloca alguma coisa? É, não Ela pega... Hoje em dia eu compro na farmácia Antigamente eles colocavam leite de madeira Todo Agora hoje em dia eu já compro na farmácia Só pra fechar o peito, né? Pra segurar Depois de benze Tipo aqueles implastros sabiá Aquela coisa? Ah, tá Mas antigamente era com leite Acho que de carnaúba Um leite que fechava Grudava Grudava, sabe? Era lindo, sabe? E hoje em dia ainda tem, gente As benzedeiras eu acredito muito Porque elas curam Então é isso, eu procuro Eu vou no médico Mas eu tenho esse meu lado Meio, sabe? Meus ancestrais, sabe? Mesmo que eu acredito muito De me benzer De acordar de manhã E fazer minhas orações, sabe? E eu acredito muito Na proteção do universo Sabe? De tudo em minha volta Meus ancestrais Meus orixás Meus... Meus anjos Meus... Protetores todos Meus guias Todas as minhas forças É isso aí Acredito muito Vamos pra casa Que minha bateria tá acabando Você não fez carregador? Trouxe, não Tá aí Eu vou trocar Vou trocar E pela frente Põe gente em nosso caminho Pra nós cantar E ter sempre Alguém ouvindo Nossa senhora Mãe preta Do Paraíba Dá-lhe Da sua benção Pra gente Cantando em frente E pela frente Gente tem gente Em nosso caminho Pra nós cantar E ter sempre Alguém ouvindo Nossa senhora Mãe preta Do Paraíba Dá-lhe Da sua benção Pra gente Cantando em frente E pela frente E pela frente Põe gente Em nosso caminho Pra nós cantar E ter sempre Alguém ouvindo Viva a nossa senhora Aparecida Que a partir de hoje Vai dar mais luz Pra minha casa Dá mais proteção Pra todas as pessoas Que se aconchegam Nessa casa Que trazem A alegria Que trazem cultura Que trazem alimento Bem-vinda Minha nossa senhora Bem-vinda Um grande presente Do meu amigo Chico Abelha Gratidão Gratidão Chico Gratidão Minha nossa senhora Foi ela que te escolheu Ela que me chamou Mandou botar no carro Pra chegar aqui Obrigada Chico Obrigada Nossa senhora Aparecida Deixa eu dar um abraço Tá bem Obrigada Minha nossa senhora 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 Obrigado.